A CIDADE NO BRASIL 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 A Roberta do Salão de Beleza Muito obrigada por me deixar hoje o capricho E todos aqueles que me ajudam A estar produzida aqui hoje Então vamos Podemos chamar diretor já o cantor Então mais uma vez o cantor Euler de Sousa Opa, valeu pessoal Muito obrigada Euler Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Valeu, um abraço a todos aí pessoal Por favor, fica no meio aqui Por favor, fica no meio nosso Vamos se atentar a nossa marca aqui Dos nossos cantores Isso E como que está aí o osso Estou divulgando devagarinho o trabalho Aqui com o apoio de vocês todos aqui Da Amaro TV e outros canais por aí Que estão aí me convidando E não posso nem estou indo Isso é muito importante Então vamos começar aqui pessoal de casa É com a música Aí sim a outra Ela fala o vento Vamos de música então Vamos de música então Aí sim pra todo mundo Pessoal está todo ansioso aí Então pode mandar música Diretor Por favor Opa Aí sim A pegada do amor amigo Vale mais do que mil amores fingidos Pode ser que nosso amor seja eterno Enquanto dura A gente jura Que nunca vai acabar Nunca vai acabar Aí sim Eu assumo Eu assumo A sua vitória de boa Do seu lado sou a pessoa Mais feliz desse mundo Você foi Deus que te mandou Pra realizar os sonhos Meu amor Com você eu vou fundo Mais que demais Faz meu tipo Faz meu gosto Como feito um Por outro Por você eu faço tudo Vem mais Vem mais Vem mais Da sua vitória de boa Do seu lado sou a pessoa Mais feliz desse mundo Você foi Deus que te mandou Pra realizar os sonhos Meu amor Com você eu vou fundo Mais que demais Faz meu tipo Faz meu gosto Como feito um pro outro Por você eu faço tudo Vem mais Vem mais Olha bem pra mim Meu bem Vem o que a gente é Vale mais do que ouro Você é meu tesouro No jogo da sedução Quem manda é o coração Que tá sempre querendo mais Mais Tô apaixonado por você Por isso não quero te ver Saindo por aí Que conversa fiada Com outro rapaz Por que Nosso amor é mais Nosso amor é mais Show do dólar Da sua vitória de boa Do seu lado sou a pessoa Mais feliz desse mundo Você foi Deus que te mandou Pra realizar os sonhos Meu amor Com você eu vou fundo Mais que demais Faz meu tipo Faz meu gosto Vamos feitos um pro outro Por você eu faço tudo Vem mais Vem mais Da sua vitória de boa Do seu lado sou a pessoa Mais feliz desse mundo Você foi Deus que te mandou Pra realizar os sonhos Meu amor Com você eu vou fundo Mais que demais Faz meu tipo Faz meu gosto Vamos feitos um pro outro Por você eu faço tudo Vem mais Vem mais Faz meu tipo Faz meu gosto Vamos feitos um pro outro Por você eu faço tudo Vem mais 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 Eu te amo, meu amor I love you Parabéns, que lindo eu Sucesso, linda canção Nossa, maravilhoso, enche os olhos e a alma também, nossa Nós somos feitos um pro outro, com você eu vou fundo Bem mais, bem mais Bem mais A gente se garante, a gente se garante Eu também tenho confiança no meu taco Vai cantar mais uma aqui pra nós? Vamos de música? Então vamos de música É, não fala o vento Opa, ela fala o vento Desilusão, carinho e amor É o que resta em nosso casamento É tão confusa a nossa história, eu sei Mas vem o contentamento Quando tem amor pra me dar Eu aproveito e vivo o momento Mas quando começo a brigar Eu não ligo e ela fala ao vento Vento, vento Fala baixo, meu amor Comigo, só me dá castigo Por amar você Vem depressa Vem brigar comigo Fazendo amor Aqui no nosso ninho Fala baixo, meu amor Comigo, só me dá castigo Por amar você Vem depressa Vem brigar comigo Fazendo amor Aqui no nosso ninho Quando tem amor Fala baixo, meu amor Só me dá castigo Só me dá castigo Por amar você Vem depressa Vem brigar comigo Fazendo amor Aqui no nosso ninho Fala baixo, meu amor Comigo, só me dá castigo Por amar você Vem depressa Vem brigar comigo Fazendo amor Aqui no nosso ninho Mais pra trás Mais pra trás Valeu Bom demais, hein pessoal Aê, aê, aê Obrigado mesmo Muito obrigada a Euler Por nos deixar felizes hoje Opa, valeu Agradeço pelo convite Você me dá carinho Fazendo amor no nosso ninho Maravilhoso As briguinhas Disfarçadas Nossa, depois o carinho Recompensa, né As brigas terminam no ninho, né É só pra esquentar Então, Euler Você quer deixar um recadinho aí Pra pessoal de casa Pessoal de Instagram Facebook A todos um abraço aí Que curta aqui o programa da Serena Verena Verena e Dona 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 Valeu, um abraço a todos E quer deixar as redes sociais aí Pro pessoal te achar Pra fazer show Tá no Youtube Só acessar aí E no Facebook também Tá aí Olha só Então ele é bem organizado Tá tudo no Youtube Gente, qualquer coisa É só contratar o Euler de Sousa Pelas redes sociais Valeu, valeu, valeu Obrigado E seja Agradecemos muito a sua presença aqui hoje Seja bem-vindo ao nosso programa Eu agradeço a todos A porta do nosso programa sempre vai estar aperta pra você Sucesso aí Irei mais vezes sendo convidado Obrigado Eu agradeço Seja sempre bem-vindo Muito obrigada No final do programa No meio Nossa Que glória Seja bem-vindo Seja bem-vindo Obrigado Mais uma vez Mais uma vez E o que tem pra nós hoje? Saudade Então vamos de música Vamos de música Vamos de música Vamos de música Isso Vamos de música Você pensa que eu vou ficar aqui chorando Esperando você voltar Eu dei tudo a você Mas você não ligou Só quis me machucar Quantas vezes pedi Outras eu insisti Pra você não me deixar Mas você não quis me ouvir Hoje volta arrependida Me pedindo pra ficar Não vai fazer mais eu sofrer Vê se dá pra entender E deixa-me viver em paz Não vai fazer mais eu chorar Porque eu lembro de tudo aqui Por isso eu não te quero mais Eu não te quero mais eu sofrer Eu não te quero mais eu ser Quantas vezes perdi, outras eu insisti Pra você não me deixar, mas você não quis me ouvir Hoje volta arrependida, me pedindo pra ficar Não vá fazer mais eu sofrer, ver se dá pra entender Deixa-me viver em paz Não vá fazer mais eu chorar, porque eu lembro de tudo aqui Por isso eu não te quero mais Uau, que coisa linda, parabéns, sucesso Obrigado Essa música é de sua autoria mesmo? É de sua autoria Quando você fez isso, você tava apaixonado, não tava? Rapaz, eu acho que eu tinha tomado uns cachaça Ou a mulher tinha ido embora Acho que já tinha ido embora Foi só um resumo Então, já pensou? E aí, você quer deixar as suas redes sociais, caso alguém queira contratar? O telefone, o telefone falar direto O telefone direto, né? Pode mandar agora? Pode mandar Deixa só o número, tá? Se você deixar o telefone vai ser... É verdade, é verdade Vamos lá, então 948, 38, 37 e 35 948, 38, 37 e 35 Aí, vocês que querem contratar, que querem uma música Essa música é muito boa, é pra restaurante, né? Isso Tem mais uma música aí pra nós? Levando a namorada, curtindo um restaurante, um jantar Ouvindo uma música dessa? Gente, então vamos curtir mais uma música aí? Manda de música aí, diretor Que nós não podemos perder tempo Isso No céu olha pra mim Eu vi, não te esqueci Já faz tempo que não vejo Quero matar o meu desejo Pelo tempo que perdi Já tentei te esquecer Mas não sei o que fazer Pra tirar você do coração Até fiquei muito ruim E ninguém fala pra mim O porquê dessa paixão A culpa é toda de você A culpa é toda de você A ausência é sua Me faz sofrer Esqueça tudo Foi passado Meu coração tá machucado Eu não consigo mais viver A culpa é toda de você A ausência é sua A ausência é sua A ausência é sua Me faz sofrer Esqueça tudo Foi passado Meu coração tá machucado Eu não consigo mais viver Já tentei te esquecer Mas não sei o que fazer Pra tirar você Pra tirar você do coração O porquê dessa paixão Eu não consigo mais viver A culpa é toda de você Às vezes é tudo e faz sofrer Esqueça tudo, foi passado Meu coração tá machucado Eu não consigo mais viver A culpa é toda de você Às vezes é tudo e faz sofrer Esqueça tudo, foi passado Meu coração tá machucado Eu não consigo mais viver Nossa, que lindo! Parabéns, sucesso garantido já, né? Eu não consigo te esquecer Por favor, não me deixe Sem você não consigo viver A culpa é toda de você Proibido me esquecer Porque se me esquecer vai pagar a multa Linda canção, linda canção Parabéns, tá bom? Parabéns mesmo Parabéns mesmo Obrigado, obrigado Agradeço pela sua visita Por participar do nosso programa Fico muito feliz A porta do programa vai estar sempre aberta pra ti Tá bom? Obrigado, obrigado De coração Umas lindas canções, né Verena? Obrigado Linda canção, será sempre todos bem-vindos ao nosso programa Agradeço você, agradeço você por participar aqui do nosso programa E aguardo aqui no finalzinho do programa A gente vai estar convidando todos vocês pra participar novamente Isso, muito obrigado a você Obrigado, obrigado Sempre bem-vindo Seja bem-vindo, tá? E olha, proibido me esquecer A próxima música que eu vou cantar Proibido me esquecer Vamos de música aí? Vamos de música? Vamos de música Mas a Selma daqui a pouco vai estar participando do nosso programa aqui E hoje eu tenho uma pergunta pra ela Isso, então Nós vamos fazer daqui a pouco a pergunta pra ela Então vamos de música com Se prepara, viu Selma, daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta pra ti Vamos Porque você fala de amor Vamos todos cantarem aqui Então, olha Daqui a pouco Uma celebridade aqui cantando Que é o nosso cantor João Viola Gente, perdão aqui pela dicção Porque eu tô com ainda cirurgia O efeito da cirurgia ainda Mas daqui a pouco tá melhor João Viola aqui conosco Seja bem-vindo Tá pronta a música, diretor aí? Opa! Opa! Bem-vindo ao nosso programa Opa! Mariana, Tony Que prazer Seja bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado Parabéns pelo programa A gente que sempre acompanha, né? E hoje tendo o prazer de estar aqui com vocês Bom demais Prazer é nosso de recebê-lo Opa! Melhor que isso, só dois isso, né? É isso mesmo, viu? Se não viesse, a gente raptava Já trazia pra cá direto, né? Bom demais Brincadeira Vamos lá, de música, diretor Vamos diretor pra nós Não perder tempo Bora, um, dois, três Opa! Vamos acabar sucesso Cormetando Olá Caneta azul Azul, azul, caneta, caneta azul Tá marcada com minha letra Caneta azul Azul, caneta, caneta azul Tá marcada com minha letra Do dia eu viajo pro colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta E eu peço, por favor Quem achou, me entrega ela Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá marcada com minha letra Caneta azul Caneta azul Azul, caneta, caneta azul Tá marcada com minha letra Do dia eu viajo pro colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta E eu peço, por favor Quem achou, me entrega ela Caneta azul Caneta azul Azul, caneta, caneta azul Tá marcada com minha letra Caneta azul Azul, caneta, caneta azul Tá marcada com minha letra Caneta azul Azul, azul Azul, caneta azul Azul, caneta azul Eu quase cantei a música Azul sem ser cantora É, essa caneta azul Pode, pode, caneta amarela Caneta amarela Caneta azul Caneta preta de Tony Caneta azul, caneta azul Caneta preta de Tony Eu quero ver, Verena, pedir a Eu quero pedir o apoio da Selma Pra ajudar eu a escrever a letra da caneta preta Pra eu ser Sim, sim Sério, sério Daqui a pouco vai cantar. Próximo programa, Caneta Preto e Tony Penn. Isso mesmo. Vamos de música. Vamos de música. Dr. Miguel e João Viola. Vamos lá. Este seu olhar está me dizendo Que você também está me querendo Então por que ficar pensando para decidir Por que você não vem logo me fazer sorrir Não esqueça que o tempo faz e desfaz Talvez amanhã para nós dois será tarde demais Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo o que passou e vem Deixa eu fazer você feliz E vem me fazer feliz também Depois de consultar meu coração Logo eu cheguei à conclusão Que não dá mais Pra esperar um minuto sequer Vem meu amor Faz de mim o que você quiser Me abraça Passa da conta e me chama de rei Me leva por caminhos que nunca passei Mata de uma vez Mata de uma vez Nessa vontade O que importa o que virá depois O que importa o que virá depois Acha o que houver Vamos deixar O amor O amor Tomar conta Tomar conta O amor Tomar conta O amor Tomar conta O amor Tomar conta Vamos deixar O amor Tomar conta De nós dois Parabéns Cantando uma música tão maravilhosa E a lançamento A você por ter participado do programa hoje Muitas pessoas ouvem a música E não prestam atenção na letra, né? Deixa eu entrar no seu passado Não, como que é? Deixa eu entrar na sua vida Esqueça o seu passado E vem, venha me fazer feliz E me deixa te fazer feliz também Show, 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 show Obrigado, Tony Parabéns, parabéns Obrigado É uma composição de Dr. Miguel e João Viola Vai estar no CD novo que sai dia 10 de dezembro, se Deus quiser E muita gente me pergunta João Viola, você não está cantando mais os seus sucessos? Por exemplo, amanhã estarei tão distante E nessa é a outra Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Mas nós temos que divulgar as músicas novas Para que elas fiquem conhecidas Claro, com certeza Por isso eu agradeço a você, Tony Verena Nós que agradecemos A você e a Deus por ter permitido que você viesse aqui nos alegrar essa tarde de quarta-feira E pode marcar um compromisso conosco? Podemos marcar Quando você gravar o CD, pode ser lançado aqui no nosso programa Muito obrigada Muito carinho, muito prazer Então aguarda que o DVD dele Aguardo que o DVD novo A nova música será lançada aqui No nosso programa aqui na Amaral TV Muito obrigada, Tavio Obrigado, querida Obrigada a você Eu que agradeço, tá bom? Valeu, meu irmãozão A Selma sempre vai estar aberta pra ti Valeu E não aguarda que assim no finalzinho do programa A gente vai estar convidando a todos nós A todos vocês Maravilha Vamos ver Sucesso Viva a canção e venenar Eu quero aproveitar enquanto o diretor prepara lá a música da Selma Eu quero agradecer ao Dinho Produções Também ao Ney Music E o meu grande abraço pra eles Então vai aí o meu abraço pra Dinho Produções E pra Ney Music E a todos vocês de casa A todos vocês de Facebook Das redes sociais Diretor, pra música da Selma aí Podemos chamar ou não? Podemos chamar a Selma Então tem algum recadinho aí, Doni? Pra o pessoal de casa Quero mandar um abraço a todos, né? O telespectadores que assistem o nosso programa A todos os telefonemas Porque dizem muitos que gostam do nosso programa E já estão pedindo pra poder participar Então nós estamos agradecendo aqui a todas as mensagens A todos os telefonemas A todos os contatos que fizeram conosco A todos os cantores que já estiveram aqui conosco E os que ainda ouvirão Então a gente já agradece antecipadamente aqui Vamos lá então de música Selma, Selma, Selma Selma Oi, oi, oi Opa, essa linda, que saudade Sempre será bem-vinda Essa é a morena do chifre Oi, a morena aqui pro chifre É diferente Esse chifre aí rende E também rende coisa boa, é? Opa, opa, gostado do chifre dói, né? Isso, isso aí dá Eu queria que você mandasse um beijo pra minha Toda a minha família E a minha irmã, Nair Porque ela é fanzaça sua Ô, Nair, um beijo pra você E pra toda a família do meu querido amigo Dona Izete aqui Gente, já hoje Já hoje apresentei o programa aqui, né? Tão me sentindo aí pra mim Olha só E pra sua namorada Que é um ser humano incrível Assistiu o programa esses dias Ela estava aqui Odete Maria Um abraço Conheci ela lá no Coquetel Sabe por que eu agradeço muito, Odete? A gente não vai ter muito tempo de falar Hoje é porque É uma pessoa formidável Que está sempre ao meu lado Nas horas boas e nas horas difíceis E também me apoiando em todos os meus trabalhos Um beijo pra você Odete Maria O nosso abraço Beijo Beijo E é um prazer estar aqui com vocês Estava morrendo de saudade de vocês Eu também Você é uma querida Você não só querida Nossa senhora Chega a pegar pouco Não só Nossa querida Como de todos Que você já conhece Que nós sabemos disso E que eu sei Que você faz muito sucesso Porque além de cantar muito bem Você tem uma simpatia enorme E eu acho que Conhecimento de sobra Então, tá aí Diretor Tá pronta a nossa música aí? Depois que você terminar de cantar Eu quero fazer uma pergunta pra você Vamos de música Tá bom? Quando a saudade doer Não vou dormir Vou ligar pra você Vou insistir Até você me atender Quando a saudade doer Eu vou gritar Pra você me socorrer Me salvar E sempre me proteger E dizer a saudade doer E dizer a solidão Pra se mandar De vez do meu coração Não vou deixar De novo a nossa paixão Estrear Entre eu e você Quando a saudade doer Quando a saudade doer Quando a saudade doer Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar toda a cidade Até encontrar você Perdi pra não enlouquecer Nas garras dessa saudade Nas garras dessa saudade Eu vou gritar Você Quanto a saudade doer Quanto a saudade doer Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar toda a cidade Até encontrar você Perdi pra não enlouquecer Nas garras dessa saudade Vou morrer de saudade Assim De saudade Parabéns Parabéns Maravilhoso Dá pra tomar umas cachaça, né? Ah, senhor Papai Nossa, quem não tá apaixonado Fica apaixonado, né? Se eu tivesse com uma garrafa de tequila na mão É uma pintu mesmo, meu filho Foi a pintu, mandou Verdade Pintu rasca a conga Pintu, aquela que racha o coco Tem mais uma música Ou vai Já vai direto, né? Porque tem É Então, a gente vai de música, né? É, porque tem mais o menino aí O Davizinho Até convivei a mãe aqui Até convivei a mãe Daqui a pouco eu vou estar falando com ela um pouquinho Porque eu tô vendo ela muito feliz lá Do filho Apresentar aqui no nosso programa E tô vendo o sorriso encantador dela Porque eu acho que você almeja Uma coisa muito importante da vida do teu filho, né? Boa tarde Boa tarde Daqui a pouco a gente vai falar com você, tá bom? Vamos de música, diretor Vamos de música, diretor Que hoje o tempo tá apertado É lançamento, hein? É Chora Bebê Chora Bebê Vamos lá Mais uma da Selma Souza pra vocês Vem comigo Vamos dançar Vamos se apaixonar Chora Bebê Essa aí é pra dançar Vamos balançar Vamos balançar Lançamento Primeira mão pra você Chora Bebê Chora Bebê Chora Bebê Vamos chorar O que eu chorei vai entender Chora Bebê Chora Bebê Eu tô em outra aí Pegando pra valer Chora Bebê Chora Bebê Vamos chorar O que eu chorei vai entender Chora Bebê Chora Bebê Eu tô em outra aí Pegando pra valer Vamos balançar, vamos balançar Chora, bebê Eu já chorei tudo que tinha pra chorar Eu já sofri tudo que tinha pra sofrer Agora vou te colocar no meu lugar Você vai entender, você vai saber Eu tô falando sério Eu vou te esquecer Você vai implorar, você vai me ligar Duas palavras eu tenho pra te dizer Chora, bebê Chora, bebê Quando chora o que eu chorei vai entender Chora, bebê Chora, bebê Eu tô em outra aí pegando pra valer Chora, bebê Chora, bebê Quando chora o que eu chorei vai entender Chora, bebê Chora, bebê Só tô em outra aí pegando pra valer Vamos balançar Vamos balançar Chora, bebê Parabéns 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 Nossa gente, olha de tirar o fôlego Obrigado querida, obrigado por mais uma vez Você participar do nosso programa Pode me chamar que eu tô aqui sempre, tá ok? Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui no programa E aguardo um pouquinho daqui a pouco Vamos chamar você novamente Muito obrigada Selma Sempre bem-vinda Então agora vamos chamar o Miguel Porque a mãe dele já está aqui Boa tarde Como é seu nome? Renata Renata, seja bem-vindo ao nosso programa Muito obrigada Eu fico muito feliz de olhar nos seus olhos Olhar no seu sorriso E ver que você tá deslumbrando um sorriso legal Porque de ver seu filho Tentando buscar o objetivo de ser cantor Isso é muito importante na vida Tentando um sonho, muito obrigada pela oportunidade Parabéns, viu? Parabéns Parabéns, você tá tendo essa saúde pra É um momento de agradecimento a Deus também Porque você tem essa saúde pra tá acompanhando Isso é maravilhoso Então vou chamar o Miguel aqui no Muito obrigada Pode ficar Aqui pra próximo então Vamos Olha o Miguel aqui Boa tarde Boa tarde, Miguel Boa tarde Tudo bem? Tudo bem? Sim Você é casado, solteiro, desquitado, tico-tico no fubá? Eu não sou causada Boa, porque tá perto da sua mãe e você não quer falar, né? Não compromete, Doni Pula essa parte O que você mais sonha? O que você mais almeja na carreira artística? Você é um cantor muito famoso Mas por que você quer ser famoso? Pra ter um milhão de reais em uma mansão e uma Ferrari Ah, então você tá pensando Opa, ele sabe o que é bom realmente, né? Então você tá pensando no dinheiro, né? Você já tá nesse caminho Você tá pensando no dinheiro? Também Também Você não tá pensando em fazer a música e fazer sucesso Então, olha, gente Vamos de música A música tá pronta, diretor? Vamos de música, então Que tem a Lara daqui a pouco pra cantar também conosco Então vamos de música Deixa a mamãe Pode mandar música, diretor Por favor O pessoal de casa tá ansioso pra ver o Miguel Olha, gente Eu tô apaixonada Meu Deus Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Nunca saber medida Com uma minicópia sua E outra linha No jardim de amor Pra gente cuidar Vem, 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 vem Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Amei Eu quero ser de estar dizendo Amei Dizendo amei Vem, vem, vem Eu quero ser você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Amei Eu quero ser de estar dizendo Amei Dizendo amei Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Nunca saber medida Com uma minicópia sua E outra linha No jardim de amor Pra gente cuidar Vem, vem, vem Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Amei Eu quero ser de estar dizendo Amei Dizendo amei Vem, vem, vem Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Também Eu quero ser de estar dizendo Amei Dizendo amei Nossa, parabéns Que coisa mais linda Obrigada, Deus Por ter permitido Essa criança tão linda Via aqui Nosso programa cantar E temos mais crianças Aqui pra cantar com a gente O João e o Davi E ainda temos o Arthur Pra vir aqui também E a Lara Muito obrigada Daqui a pouquinho A gente já fala As redes sociais De todos vocês Depois Sempre quando você quiser Viver ao programa E apresentar As portas do programa Ele vai estar aberto João e o Davi Por favor Vem até aqui O João e o Davi Eu que agradeço Então vamos Obrigada a você Olha, será sempre bem-vindo Viu? Vamos Não, mas É porque Eu tenho que Apresentar Vamos lá O vovó Tá pronto aí, vovó? Vem João e Davi É só o Davi? É só o Então Tá tudo bom Boa tarde Ele pode dançar Junto com você Ele dança? Ele pode dançar Junto com você Isso O Arthur também pode Dançar junto Vem aqui, Lara Vem aqui, Lara Vem aqui, Lara Vem aqui, Lara Isso E vem o Arthur também Vem a galerinha Isso Vem aqui Vem, João Vem É Fica aqui na frente A música já passou A música já passou É Volta de novo Não fale mais o meu nome Não Telefone Por favor Não pergunte por mim Desse Esquece Que some Se eu te vejo longe Vim na cara E pede o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se eu não consigo Mas eu vi Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sendo por quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sendo por quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquece E se eu te vejo longe Vira a cara Enfim o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Seja eu com quem quiser Eu aposto Ela bater no dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Seja eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Aê, aê Parabéns, parabéns, Miguel Parabéns mesmo João, né É, sim, João Seja bem-vindo ao nosso programa Tá bom Sempre quando você quiser voltar As portas do programa Sempre vai estar abertas pra ti Vou voltar sempre que for possível Aqui nesse programa maravilhoso Aqui na Amaral TV E daqui a pouco Fique ligado que tem lá na show É isso aí É isso aí É E também eu queria avisar Que o Facebook da minha mãe É Fra Regi E que lá Saiu os dois clipes Que eu participei O primeiro clipe Que eu participei com o MC Livinho O MC Don Juan E o MC G15 E o outro clipe Que eu participei junto Com o MC Bilad Tá lá no Facebook da minha mãe E o telefone pra contato É 951-737-959 Repetindo 951-737-959 Parabéns, parabéns Tá bom? Obrigado Muito obrigado pela presença E também eu vou passar logo Vocês vão ver todos os nossos trabalhos no YouTube Bom, vamos lá, Lara Começando a música Tá pronta? Vamos lá então, Larinha Obrigada Viu, Lara Você tá bem? Tô Fiquei sabendo que você veio casada Eu? É, fiquei sabendo aí Eu não É Vamos de música, diretor Senão não vai dar tempo A mão não é segredo entre a gente Que esse término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pedente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Mas evitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Mas evitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sucesso! Parabéns, minha querida! Obrigada! Parabéns! Parabéns, tá linda! Viu a sua música maravilhosa, você cantando? E a Lara agora tá famosa, hein, Lara? Foi no Rodrigo Faro Ah, eu vi! Parabéns! Verdade, verdade, né? E eu quero também agradecer ao Richelle E falar que dia 20 ele vai estar no meu programa E quem quiser fazer o agenciamento com ele Que é 100 reais Ele me levou pro Rodrigo E eu vou fazer a próxima novela da Record e da Globo Que ele arrumou pra mim Parabéns, parabéns, tá bom? É isso aí, né, Lara? Obrigado, tá? Eu agradeço por você, geral E não perca que daqui a pouquinho Temos o programa aqui na Amaral TV da... Lara Show! Sucesso, linda! Vamos lá, então? Vamos, então É, vamos chamar o garotinho lá Vamos chamar o Arthur Chama o garotinho rápido aí, tá bom? Que nós estamos terminando o programa Isso É, depois também a gente vai terminar o programa Com a música da Selma Souza, tá bom? Pra gente motivar isso É, Arthur e o irmãozinho dele aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por favor, nós dois Um canta e outro dança Tudo bem? Tudo bem? Olha pra lá, vira pra lá Vamos de música, então? Vamos de música Vamos de música, diretor Porque não dá tempo de conversar Galantia doibu de papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma Hilux E na minha mentira ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um pião Pra ter um carro velho e um coração E no meu peso quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Agora eu vou dançar esse porrazinho aqui Galantia doibu de papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma Hilux E na minha mentira ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um pião Só tem um carro velho e um coração E no meu peso quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Nova que me ama anda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Nova que me ama anda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Obrigado, gente Obrigado! Vocês são muito fera na música Parabéns, parabéns Fico feliz de ter você aqui no programa, tá bom? Muito obrigada por você ter vindo, viu? E sempre quando quiser voltar As portas do programa vai estar abertas pra vocês Fala um boa tarde pra todos Boa tarde Manda um beijo pra todos que estão assistindo o programa Boa tarde, galera! Opa! Boa tarde a todos vocês Aê, aê, obrigado Obrigada, vamos chamar todo mundo aqui Pode ficar todo mundo aqui A gente vai terminar o programa com a Selma, tá bom? Vamos Selma, vamos Euler E todos os cantores O chip dói, é? O chip dói Vem aí, Udo Todos os cantores aqui, por favor Quero agradecer a Deus por mais esse programa Pra gente dar um A próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, se Deus permitir A Ildo, Udo É, vamos dar um boa tarde aqui pra galera de casa Um beijo pra todos vocês Um beijo pra todos vocês Um abraço pro Dinho Produções Um abraço pro Onei, o Music E todos vocês de casa e das redes sociais E todos vocês que nos acompanharam Beijo, até a próxima, se Deus quiser Beijo, até a próxima Obrigada a todos vocês que virem aqui Até a próxima, até quarta-feira Simbora, gente! Sucesso da Salva Sousa pra vocês Vamos de homem danado Chora não, viu? Porque é só paixão Oh, que homem danado Sabe fazer uma mulher ficar louca Começa me beijando os pés Até chegar na boca Me deixa louca de prazer Ai Que amor bonito Me faz chegar até o céu E o infinito E o infinito Você me deixa louca Você me deixa louca Seu olhar me enche de prazer Tira minha roupa Você me deixa louca Você me deixa louca Quando esse sonho não quer acordar Porque é bom demais É bom demais estar aqui Segura lá, lá Ó O que homem danado Sabe fazer uma mulher ficar louca Começa me beijando os pés Até chegar na boca Me deixa louca Me deixa louca de prazer Ai, que amor bonito Me faz chegar até o céu E o infinito Você me deixa louca Você me deixa louca Você me deixa louca Seu olhar me enche de prazer E tira minha roupa Você me deixa louca Você me deixa louca Quando esse sonho não quer acordar Porque é bom demais Porque é bom demais Você me deixa louca Você me deixa louca Seu olhar me enche de prazer E tira minha roupa Você me deixa louca Você me deixa louca Quando esse sonho não quer acordar Porque é bom demais Uhul! É muito bom! É muito bom! Ai, você tá no seu programa Já tá lá, viu? É a minha, meu amor Ai, eu que agradeço Viu que homem danado? Homem danado é homem danado Começa a beijar lá nos pés Acaba lá Essa música é minha também